A província claretiana do Brasil apresenta para a congregação o programa de formação superior indígena, que faz parte também da nossa proposta de solidariedade e missão. O espírito missionário de um claretiano impulsiona na direção de grandes desafios, onde existem necessidades e injustiças. Como de forma pioneira, fez o bispo claretiano Dom Pedro Casaldáliga, em São Félix do Araguaia, onde travou lutas pela inclusão social e pelos direitos dos indígenas sobre as próprias terras ocupadas por latifundiários. Desde a época de Santo Antônio Maria Claré, a congregação sempre teve uma sensibilidade por questões sociais. E aqui no Brasil destacamos nesse momento também o trabalho de Dom Pedro Casaldáliga, que foi um dos fundadores do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Trabalhamos também na região de Paranatinga, no Mato Grosso, com indígenas, e depois começou esse projeto em Roraima, onde nós temos muitas etnias, e o claretiano Rede de Educação, em comunhão com o Espírito Congregacional de Solidariedade e Missão, que nós chamamos SOMI, propôs esse trabalho de capacitação indígena. A partir daí, o claretiano Rede de Educação levou para a região norte do país polos de educação à distância para cursos superiores. E dentro do caráter filantrópico, oferece centenas de bolsas de estudos às comunidades indígenas. História que começou há cinco décadas com os primeiros cursos superiores em Batatais, interior do estado de São Paulo. Só recordar que o claretiano Solidário promoveu a educação indígena, trazendo índios, chavantes e bacairis para estudar em Batatais. E de Batatais, chegaram até as marchas do Rio Branco para atender os povos indígenas. Makuxi, Wapixana, Ingaricó, Taurepang, Sapará, Yanomami, Uaiwai, Yekuana e outros que querem entrar para fazer enfermagem, para fazer pedagogia, sobretudo, e administração, ciências contábeis, nutrição, gastronomia, todas essas graduações e outras mais que eles estão querendo estudar. Atualmente, são 404 alunos de comunidades distantes da capital Boa Vista. Entre 2015 e 2020, já foram oferecidas 733 bolsas de estudos. O claretiano, ela tem nos ofertado e entendido a nossa diversidade sociocultural, na formação, na cultura, na língua. Parabéns, parabenizo. Desejo que ela continue sendo esta instituição séria, competente e que tenha muita responsabilidade na formação de nossa sociedade. Olá, meu nome é Joel Antônio Souza da Silva, sou da etnia Makuxi e moro na comunidade indígena Sucuba, região Alto Kawamé, a 62 quilômetros da capital Boa Vista. Sou estudante de graduação à distância na faculdade claretiano. Eu gosto de estudar na claretiano, porque além de ter uma estrutura ótima, tem excelentes profissionais. Personagens que vivem uma transformação, preservando suas origens, cultura e tradições. Gratidão em diferentes idiomas. Estamos aqui para agradecer a faculdade pela oportunidade que deu a nós indígenas, porque é a primeira faculdade que nos cede bolsas para a gente estudar. Em 2019, foram formados os primeiros 30 professores indígenas. A educação, enquanto pastoral, avança na região norte do Brasil, a grande periferia verde do país. Missão que vai ao encontro do que se busca no sínodo para a Amazônia. O projeto de formação dos professores do claretiano em Boa Vista, aqui em Roraima, tem produzido muitos fluxos. Pois a partir dos saberes e dos valores da cultura indígena e também à luz do sínodo para a Amazônia, o projeto se consolida como um caminho novo de investimento na nobre causa dos povos indígenas. Vejo que, através do claretiano Rede de Educação, se concretizam os sonhos do Papa Francisco. Uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos originários. Uma Amazônia que preserve a riqueza cultural. A Diocese de Roraima agradece e continua contando com o claretiano para uma lúcida e sábia formação de novos educadores para o bem viver na querida Amazônia. Um projeto belíssimo que foi, marcou e está marcando o estado de Roraima, foi a capacitação dos professores indígenas. Sempre foi um trabalho muito desafiador do Cineja e os missionários que lhe ajudam com o vestido à distância, fizeram o bem que estão fazendo de capacitar todos os professores indígenas para que verdadeiramente aquilo que é constitucional possa ser epitivado e também possa ser contemplado essa população tão especial para o país e para a igreja. Com parcerias fortalecidas, o desafio continua, seguindo o carisma de Santo Antônio Maria Claré. Não queremos um projeto que seja assistencialista, mas um projeto de promoção humana, que ajude na autodeterminação dos indígenas, na sua promoção humana, na sua capacitação, para que os indígenas emancipados possam também desenvolver projetos de construção de uma sociedade melhor, de um país melhor também, de uma humanidade melhor. Legenda Adriana Zanotto